Para quem não me conhece, eu falo sobre terapias inovadoras. Na realidade, o meu objetivo é trazer para você muita consciência. Ao longo da minha carreira, eu venho percebendo o seguinte, a gente tem consciência em alguns conteúdos, de algumas formas, em alguns contextos, mas essa consciência não aprofunda, então você não consegue mudar, você não consegue desenvolver um novo comportamento, ter uma nova atitude. Uma das terapias, na realidade, que eu trabalho é a bioresonância. A bioresonância são equipamentos de alta tecnologia onde a gente consegue atuar no teu corpo elétrico. Então, eu vou explicar um pouquinho o que é o corpo elétrico. O nosso corpo é um aglomerado de células, certo? Nós temos em torno de 50 trilhões de células. Cada célula do nosso corpo é composto por átomos. Os átomos, eles passam uma condutividade elétrica. Tem os elétrons, os prótons e os nêutrons. Os elétrons passam uma condutividade negativa, os nêutrons, já falamos nêutron, né? E ele é neutro e o próton uma polaridade positiva. Nós produzimos, aproximadamente, em cada célula, 1.4 volts. Se nós temos 50 trilhões de células, nós temos uma carga elétrica em torno de 700 bilhões de volts. elétrons. Então, nós somos uma potência em termos de energia. Todas essas células, elas respondem a um comando, que é a consciência. Como nós somos um corpo eletromagnético, essas terapias com que eu trabalho, a gente atua no corpo eletromagnético. Então, a bioresonância são sensores que a gente conecta no teu corpo. corpo, esses sensores, eles vão fazer uma leitura. Então, a gente chama de biofeedback. A partir da energia do teu corpo, dos centros de força do teu corpo, manda essa informação para o computador. O computador traduz isso em conteúdo. O nosso sistema tem mais de 72 tipos de terapia. Então, seria praticamente impossível um terapeuta ter conhecimento conhecimento de cada uma dessas técnicas. E no sistema, o que que acontece? Qual é a vantagem? A vantagem é que ele me indica quais são as duas principais. E, óbvio, a experiência do terapeuta conta muito. E aí, também, a gente vai incluindo algumas outras. Na medida em que a gente vai tratando, e a sessão já é um tratamento, eu vou reenviando um outro pulso elétrico para o teu corpo. E o que que isso causa? Uma sensação de relaxamento, uma redução de estresse muito grande. Então, melhora a qualidade de sono, melhora o humor, melhora a disposição. É muito comum as pessoas relatarem que se sentem bem, mais energizadas, mais dispostas para fazerem os seus respectivos trabalhos. Então, assim, incrível. Na medida em que a pessoa vai fazendo, óbvio, isso, né? Nós temos informações, como nós estamos falando de corpo elétrico, dessa onda de energia, hoje a física quântica, ela não olha mais a partícula, ela olha a onda. Nós somos uma onda de energia, né? E quando a gente pensa em onda de energia tem tudo aí, né? Então, tem a consciência, tem as nossas emoções, tem os nossos pensamentos, tem o físico. Para a gente adoecer fisicamente, muitas vezes nós já estamos produzindo essa doença no campo eletromagnético há anos. Um câncer, muitas vezes, ele é desenvolvido há mais de 20 anos, antes de aparecer no corpo. E quando aparece no corpo físico, você já está produzindo um padrão energético muito ruim, muito nocivo. Só que a gente não tem a consciência. Como nós somos uma onda de energia energia, e a gente tem um lado, uma forma de agir, e isso vocês podem perceber muito mais no piloto automático, tudo que é piloto automático, nós vamos falar de subconsciente. Tudo que você presta atenção, nós vamos falar de consciência. E daqui a pouco eu vou falar para você da consciência num ponto de vista da constelação, que amplia muito mais essa lente, quando a gente fala da consciência no ponto de vista da constelação. Então, voltando para cá, o que esses equipamentos fazem? Eles fazem uma leitura geral do teu corpo. Então, eu tenho um equipamento que ele lê tanto físico, mental, emocional e energético. Eu tenho um segundo equipamento que lê o físico. Então, você vê lá na tela e você vê exatamente os pontos de maior tensão, onde está o desequilíbrio. E aí, o que a gente faz? A gente estimula energeticamente para que você se recupere mais rapidamente. Esse equipamento, ele está voltado para o físico. Então, quando a pessoa tem um problema físico, a gente concentra bastante sessões com esse equipamento. E tem que ser, no caso desse equipamento, presencial. Do primeiro equipamento que eu falei, pode ser a distância. Por quê? Porque a gente pega o teu campo energético. O teu campo energético é aquilo que você pensa, aquilo que você sente e as suas atitudes. Quando eu coloco no sistema o teu nome, data de nascimento, cidade que nasceu, local que você está, o que ele faz? Ele capta o seu campo, a sua onda de energia. Quando ele capta o seu campo, a sua onda, o que acontece? Vem informações. E vem informações muito, muito precisas. De 85% a 95% é o índice de acerto desse equipamento. No caso do outro equipamento que trata o físico, esse a gente não faz um tratamento para o emocional. E eu tenho um equipamento que lê, através do fio de cabelo, tudo o que acontece no nosso corpo. A gente chama de uma leitura epigenética. A ciência, ela vem mudando muito ao longo dos anos, principalmente depois de 1990. Pouco divulgado, mas mudando porque hoje a gente sabe que não é o DNA que gera a doença. É muito mais a interferência do ambiente, a poluição, o agrotóxico, o meu estresse, a forma como eu lido com as coisas que vai me tensionando. Tudo isso muda o meu corpo e gera a doença. Então, eu vou colocar o depoimento do Daniel para vocês ouvirem um pedacinho do depoimento dele, que é um trecho onde é muito importante, no caso dele eu trabalhei com a bioressonância e o biomagnetismo. Nós só vamos falar da bioressonância. E isso ajuda bastante vocês perceberem um nível de mudança na inconsciência. Eu sou o Daniel, eu tenho 50 anos. Quando eu procurei a Lucy, eu tinha a questão que o meu corpo tremia muito, a rigidez nos ombros, muita dor na região da lombar, da coluna e muito desequilíbrio mental, emocional. Quais eram as questões emocionais que você tinha, que você queria melhorar? Muito medo de realizar as coisas, sentia muito o nervosismo interno e externamente eu era uma pessoa que explodia muito, tinha questões também com a minha mãe de perdão. Essas explosões, era falta de controle de impulso, ficava mais agressivo, era isso? Mais bravo, mais irritado? Isso, isso. Por qualquer situação me levava ao desequilíbrio emocional, eu começava a ter esses acessos de raiva, começava a gritar, ficava muito, muito nervoso, alterado, né? E conforme eu fui fazendo o tratamento, eu fui começando a sentir uma tranquilidade, uma paz, uma maior segurança no meu dia a dia. Legal. E as explosões, a agressividade quando vinha, como é que tá isso hoje? É muito, praticamente isso zerou, porque quando eu tenho aquela vontade de ter essa explosão, eu consigo parar, respirar e não ter essa atitude negativa. Legal. Eu consigo me controlar. Muito bom. E com a tua mãe, como é que tá? A minha mãe, meu relacionamento com a minha mãe está ótimo, porque antes eu, quando eu vi a minha mãe, eu ia falar com ela e eu já sentia raiva. Agora eu já não sinto isso. Legal. Você consegue conversar com ela numa boa? Consigo conversar com ela numa boa, tranquilo, calmo, sem alterar a voz. Eu deixo ela falar, aí depois eu falo, mas muito tranquilo e calmo. E antes eu já tinha uma raiva, uma coisa que vinha de dentro que eu não sabia o que era. Incrível, né? Então, olha, o que a gente trabalhou com ele? A bioressonância e, óbvio, algumas tomadas de consciência, onde a gente vai trazendo informação que tá no campo. E na medida em que ele vai tomando a consciência, a gente vai também conseguindo trabalhar essas questões. E o meu trabalho, ele é bem amplo. Então, além dos equipamentos, tem uma parte que é tua. E que parte que é essa? É a parte que você tem que prestar atenção no que você tá pensando, em como você tá pensando, como você tá agindo, de que forma você tá agindo, o que você tá falando. Isso é consciência. Então, quem quiser entrar em contato comigo, pra marcar uma sessão individual desse trabalho, é um trabalho muito interessante, com muita mudança. A gente tem começo, meio e fim. Pode ligar no telefone 5049-0863, ou pode me mandar um WhatsApp no 11-98-654-0880. Eu quero te fazer um convite hoje. Hoje vai ter uma constelação no meu consultório. Não é no consultório, porque eu não tenho espaço, mas vai ser no prédio que eu faço as consultas, que eu tenho o consultório. A constelação, nós vamos começar esse trabalho, por quê? Porque, assim, primeiro que eu me apaixonei pela constelação, porque ela não é uma terapia específica, onde você faz um tratamento, mas ela amplia a tua consciência de uma tal forma que você passa, consciente e inconscientemente, a agir de uma outra forma, quando a gente entra. Então, eu tava falando há pouco pra vocês, que nós somos uma onda de energia. Nós somos uma onda de energia conectado num campo de energia, tá? Todas as nossas células, todas esses 50 trilhões de células, eles respondem, elas respondem a essa consciência. Se a minha consciência diz estou doente, as minhas células adoecem. Se a minha consciência diz estou saudável, as minhas células ficam saudáveis. No entanto, do ponto de vista, quando a gente olha pela constelação, o que a constelação ajuda a olhar o campo? Qual é o campo? O campo onde essa consciência permeia. E o que a consciência faz? A gente tem um lado que a gente tá aqui conversando, pensando, né? Esse é o nosso lado de consciência pessoal, olhando do ponto de vista da constelação. Esse é o nosso lado da consciência pessoal. Então, por exemplo, eu tô no trânsito, alguém me xinga, a minha consciência pessoal pode falar, não, esse cara não pode me xingar. E eu começo a xingar o cara e vou e jogo o carro em cima. O que que aconteceu aí, né? Houve uma troca. Então, essa é uma das leis da constelação. Essa troca... Então, a pessoa me xingou, provavelmente eu devo ter feito alguma coisa que eu não percebi, né? Ou não, ou sei lá, enfim, não importa. Quando eu recebo o que ele tá me dando, a minha consciência pessoal, né, pode me dizer assim, não, se ele tá me xingando, ah, isso não vai ficar barato. O que que eu faço? Eu xingo também. Mas, a minha consciência, a gente, na constelação, a gente pode falar que é uma consciência boa ou uma consciência má. Consciência boa qual é? Eu posso até ficar brava com ele, mas não vou ofendê-lo, ou gritar, ou não sei o quê, como ele fez comigo. Então, eu tô dando menos pra ele. O que que acontece quando a minha resposta é menor do que a dele? Não tem troca. Aqui cessa, né? Se eu me sinto extremamente ofendida, xingo, jogo o carro em cima dele, grito com ele, o que que essa consciência tá fazendo? Eu vou me sentir ótima, né? Vou me sentir vingada, vamos colocar assim. Isso é ótimo pra uma lei, pro equilíbrio. Então, ele me xingou, eu xinguei também, xinguei um pouco mais, na verdade. Só que pro vínculo, pra gente estabelecer o contato com ele, é péssimo. Eu tô dando um contexto de trânsito, tá? Mas imagina você em casa, quando um filho faz alguma coisa que você não gosta e você... E aí, a relação de pai e filho tem uma complexidade maior, porque os filhos, eles estão em busca de atender a consciência, a gente serve a um grupo e a família é o grupo mais importante que a nossa consciência de grupo tem. Então, eu falei da consciência pessoal, que é aqui, né? Na nossa noção do dia a dia, os nossos estresse ocorrem aqui, mas muita coisa que ocorre aqui na nossa consciência, ela é comandada por uma consciência maior, por uma consciência oculta, por uma consciência de grupo. Quando eu fico triste, decepcionada, quando eu tô me sentindo excluída da minha família, ou ninguém tá me ligando, ou tá acontecendo alguma coisa aqui que eu tô me sentindo triste, é essa consciência maior que tá fazendo com que eu tente fazer um movimento pra me aproximar. A criança, ela se submete ao grupo em nome do amor, então a gente aceita sem críticas, sem... mesmo que eu venha a murchar ao longo da vida nesse grupo, mas pertencer a esse grupo é muito importante. Quando a gente começa a ampliar a nossa consciência a ponto de perceber que as nossas reações, né? que são conscientes, eu vou colocar entre aspas, que são conscientes, elas servem pra algo maior, pra um equilíbrio maior, isso faz com que eu reflita mais sobre a minha atitude, sobre a minha postura. Então, trabalhar também, olhando, ampliando a sua lente, a partir de uma consciência maior, isso faz com que você torne a tua vida mais leve. Sem contar que muitas doenças que a gente desenvolve, é porque a gente se conecta pelo amor a alguém da nossa família, alguém desse grupo familiar. E quando a gente fala de grupo familiar, eu não tô falando só do meu pai e da minha mãe, eu também tô falando dos meus ancestrais, eu também tô falando das gerações passadas, e a gente tende a se conectar com a geração ou com a pessoa que de alguma forma foi excluída, sofreu, e isso é por amor, pra trazer aquilo à tona. Só que o grande problema é que as gerações seguintes que vão trazendo esses problemas à tona não são conscientes, então fica de novo uma pessoa excluída, de novo uma pessoa doente. E a constelação faz com que a gente olhe de um outro ponto de vista. E mais do que isso, às vezes a gente consegue até dar um sentido, uma organizada nesse campo. Às vezes não, mas não importa. O que importa é a consciência, que você consiga olhar aquilo e agir, e sentir de uma outra forma. Então hoje, liguem lá no consultório, reservem. Hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer algumas constelações, e pra quem estiver lá assistindo, nós vamos sortear uma constelação. Então nós vamos escolher, escolher não, nós vamos fazer um sorteio dos presentes pra terceira constelação. Então liguem no 5049-0863, 5049-0863, ou você pode também me mandar um WhatsApp no 11-98-654-0880. Pode ser que eu demore um pouquinho pra responder, mas eu respondo hoje ainda. Tem lugares, tem poucos lugares, mas tem lugares ainda pra você assistir essa constelação. Nós estamos perto do metrô da linha Lilás, na estação Eucaliptos, próximo do shopping Ibirapuera. Ok? E eu quero convidar vocês, eu venho falando aqui da chave quântica. Eu falei até agora de várias terapias do campo eletromagnético, da nossa consciência, das nossas ondas de energia. Então, quando eu uso a biorressonância, eu tô tratando o nosso corpo elétrico, nosso corpo eletromagnético, ok? Agora, eu tenho um convite pra você, que é a chave da coerência. Dia 20 de julho, então mês que vem, eu vou fazer uma palestra. Se você quiser adquirir a chave, você pode, antes da palestra, na palestra, depois da palestra, não tem problema. Você fala comigo e aí a gente conversa sobre a chave. A chave da coerência é uma possibilidade de você tratar alguém à distância, de você se melhorar. É uma chave quântica. É diferente dessas outras terapias que eu estou, que eu venho tratando, que eu venho falando. Porque essas outras terapias, a gente trabalha no nível da consciência e no campo. Eu mudo o campo, melhora a pessoa. A pessoa amplia a consciência, age diferente. O que que acontece com ela? Ela começa a ter uma qualidade de vida melhor. Ela começa a se sentir melhor, começa a se posicionar melhor, começa a se colocar melhor nas situações. Com a chave quântica, você consegue acionar isso mais rapidamente. Então, dia 20 de julho vai ser uma palestra, onde eu vou ter um período da palestra, onde eu vou explicar a teoria do doutor Carlos. O doutor Carlos Orozco desenvolveu... Isso é ciência, gente. Isso não é adivinhação, mistério. É física quântica pura. Ele desenvolveu a partir... A partir da fórmula do Einstein, ele deu sequência. Ele atesta que a fórmula do Einstein é a energia em repouso. E a partir daí, ele dá toda uma explicação onde abrem-se e formam-se os vórtices. Quando a gente está em coerência entre pensamento e sentimento, o que acontece? O vórtice abre e a coisa acontece. A coisa se materializa. Assim, isso é quântico. Eu estou com uma dor insuportável na medida que eu começo a usar a chave, o cartão. A dor desaparece. Às vezes, à distância, você mostra a chave para a pessoa, às vezes pelo celular. Você põe a chave, pede para a pessoa olhar e começa a mandar um comando, um pensamento positivo. Um pensamento com muito amor para aquela pessoa. A pessoa tem relatos, gente, de tudo quanto é jeito. O último relato, assim, o UOL, né? Que a gente fica meio, nossa, mas como que é isso? Um terapeuta mexicano, tratando de uma senhora com câncer de mama, equilibrou a casa dela toda. Quando ele equilibra a casa dela, o que acontece? Logo na sequência, ela mora num vilarejo de 12 casas e teve um incêndio. O que aconteceu? 11 casas do vilarejo queimaram, menos a dela. E a dela estava com o campo quântico. Então, isso é uma forma de você tratar. Eu trouxe aqui, até para não esquecer de falar, para vocês terem uma ideia. O que a chave trata? A chave, ela ajuda a melhorar a energia dos alimentos. Então, nós vamos testar isso. Eu estava falando da palestra. Uma parte vai ser teoria, a outra parte da palestra vai ser teste. Vocês vão ver isso. Vocês vão ver como você com a chave, a sua energia muda. O seu campo energético muda. Vocês vão ver que o teu pensamento... E veja bem, você não está nem olhando para a pessoa. Você manda um pensamento lá para a pessoa e a energia da pessoa muda. Melhora. Harmoniza a água que bebemos. Melhora o sono. A gente pode criar um campo quântico na casa. Bloquear a energia nociva do celular, do computador. Então, você cria um campo quântico no computador, no celular. Tudo isso eu vou ensinar. Eu vou mostrar para vocês. Nós vamos testar. Então, vocês vão ver. E detalhe, a chave funciona com o Dr. Carlos. Funciona com a Lucy e funciona com você. É só testar. A chave, ela é intransferível. Na medida em que você começa a usar, ela se conecta com a tua energia. Você não precisa nem andar com ela. Se você tirar um fio de cabelo, colocar sobre a chave, deixar a chave em casa, você pode, no teu trabalho, você está com a energia equilibrada. Se você viajar para a Austrália, tua energia continua equilibrada. Por quê? Porque a chave e o cabelo viram uma antena. Onde você está, você conecta com a pessoa. Você está conectado com aquela energia. Então, o teu campo áurico melhora. É incrível. Quando você passa a chave nos chakras, você sente ele ampliando. Se você quer trabalhar a expansão da consciência, você pode usar a chacra na hipófise. Você sente ela ampliando. É incrível. Eu não estou falando, isso não é mágica. Vocês vão sentir, vocês vão experimentar, vocês vão ver. Para isso, você precisa fazer uma reserva, me mandar um WhatsApp no 11-98-654-0880. Vou repetir. 11-98-654-0880 ou me liga no 11-50-49-0863. Gente, não perca essa oportunidade. Realmente é algo incrível e a energia é o amor. Até semana que vem. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.